Estamos aqui no CEFA 2019, tivemos reuniões de altíssimo nível com profissionais e pensadores de economia circular, fazendo conexões de extrema importância. Estamos no continente americano, temos a capacidade de desenvolver uma economia circular específica com questões para resolver questões chave do nosso continente. Estamos pensando as coisas de ponta que vão mudar a indústria, que vão mudar a pegada dos governos, que vão mudar a pegada da sociedade civil, que vão mudar a lógica dos empreendedores, a forma como a academia trabalha. Estivemos falando de tudo isso aqui hoje e ontem e foi sensacional. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa iniciativa, já estamos no terceiro encontro, terceiro ano fazendo esse encontro e vamos continuar fazendo o encontro do CEP Américas, o Fórum da Economia Circular nas Américas. Estou falando agora para os amigos brasileiros, a gente vai cada vez mais crescer isso e fazer isso se tornar. Então, convido vocês para o ano que vem, CEFA 2020 que será em Aruba e online. Teremos o ano inteiro para degustar todo esse conteúdo que tivemos produzindo aqui. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.